Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante o debate de hoje há algo que fica evidente. O Partido Socialista considera, quis debater o Estado do sistema financeiro português. O Partido Socialista quis, nesta Câmara, conversar, dialogar, discutir com os representantes do povo português a situação a que chegou o sistema financeiro português, depois de Portugal ter episódios como o BPN, o BPP, o BES, o Banif e ainda depois de termos tido banca estrangeira que anunciou sair de Portugal e o reduzir de forma significativa a sua atividade na economia portuguesa. E perante esta iniciativa do Partido Socialista, a direita parlamentar só tem uma pergunta. E o que é que vão fazer à Caixa Geral de Depósitos? Mas podem começar por responder à vossa própria pergunta perguntando ao Dr. Pedro Passos Coelho e perguntando-lhe o seguinte. Dr. Pedro Passos Coelho, em 2015, dizia que queria receber 900 milhões de euros de cocos e ontem diz que é preciso colocar 2,5 mil milhões. Que 2,5 mil milhões são suficientes, senhores deputados? A diferença são 3,4 mil milhões de euros, praticamente 2% do PIB. E a resposta à vossa pergunta foi dada pelo vosso próprio líder. Os senhores deixaram a Caixa Geral de Depósitos, sem capital, sem cumprir o capital regulatório para as condições impostas a partir de 1 de janeiro de 2017. Os senhores deixaram a Caixa Geral de Depósitos numa situação de fragilidade, à beira da privatização que queriam fazer, mas que entretanto mudaram de opinião. Senhores deputados, os senhores falaram de ato falhado, mas os senhores precisam de ir para o divã. Os senhores precisam de ir para o divã, porque os senhores vêm aqui dizer, de forma surpreendente, que querem inquirir, porque podem haver crimes no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos. Crimes. Mas os senhores foram governo 4 anos. Os senhores foram governo 4 anos e querem uma auditoria em uma comissão de inquérito quando foram tutela durante 4 anos e este Parlamento não conheceu, e não conhece já agora, nenhuma prática na Caixa Geral de Depósitos que mereça ser objeto de uma comissão de inquérito. Os senhores precisam de ir ao divã também por outra razão. É porque querem fazer um corte na história. Querem começar a resolver os problemas do sistema financeiro a partir de 26 de novembro de 2015, como se entre 2011 e 2015 nada tivesse acontecido neste país. Foram 4 anos e 4 anos depois os contribuintes continuam a pagar a fatura, mas a fatura também das vossas opções políticas. Porque quando nesta Câmara o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho disse que a receita era a austeridade custo-custar, a receita da austeridade custo-custar, senhor deputado Miguel Morgado, quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir, não está a custar do que está a ouvir? Sr. Deputado, a receita da austeridade custo-custar, anunciada aqui, nesta tribuna do Parlamento, nesta tribuna do Governo pelo Dr. Pedro Passos Coelho, sabem qual é o significado? Mais insolvências, mais falência de empresas, mais falência de famílias, mais crédito mal parado, mais crédito em risco, mais problemas nos bancos. Mas, para finalizar, gostaria de dizer, assistimos a uma nova tese hoje apresentada pela deputada Maria Luísa Albuquerque. É que o Governo não se pode desculpar com a Angola, com o Brasil e com o Brexit. Peço que sentisse, Sr. Deputado. Porque parece que para a tribuna do PSD, Angola, o Brasil, a China e o Brexit não aconteceram. Não são eventos que perturbem o normal Governo e a normal governação de um país. A tese agora é que a crise internacional terminou para este Governo, mas era justificação para que o vosso Governo aplicasse cortes e austeridade para além da troika. Não é razoável, não é sério desde o ponto de vista político. Senhor Presidente, Senhor Deputado, irei concluir. Se hoje este debate foi um ato falhado, é porque a direita falhou e não veio ao debate assumir as suas responsabilidades de 4 anos de governação. Entendido. Muito obrigado.